Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje volto a trazer as informações do mercado da bola, o que aconteceu, o que pode acontecer, os destaques desse mercado da bola vai e vem no nosso giro esportivo, trazendo aqui sempre alguns destaques do nosso futebol brasileiro, tá bom? Então não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar, não esquece de ativar o sininho de notificações para receber sempre quando sair do forno os vídeos aqui do canal do Farido, tá bom? E é claro, não te esqueça que hoje tem pré-jogo para Grêmio e Criciúma, qual é o teu resultado para o duelo de logo mais? Olha, eu vi uns burburinhos, nada confirmado, que o Renato poderia cogitar na cabeça dele e botar um time misto. Espero que Deus ou alguma sanidade mental entre na cabeça do nosso treinador e que isso só seja uma especulação, que seja só burburinhos que não se torne nem real, senão o Farido vai ficar louco já no início da live, tá bom? Então bora lá para as informações, começando pelo Atlético Paranense, que surpreendeu a todos na última segunda-feira ao demitir o técnico uruguai jovem Martin Varini. Mas o clube não demorou muito para anunciar um novo técnico para o restante da temporada e traz o ídolo Lúcio Gonzalez para o lugar do técnico que foi demitido. Será que vai dar certo? Será que foi uma boa escolha da equipe do Atlético Paranense? Vamos ver nos próximos capítulos. Após o jogo conturbado, expulsão, soco no VAR, o Carlinhos não deixou uma boa impressão no Flamengo, que cogita o empréstimo do atacante para a equipe do Santos. Será que no Santos o jogador vai se destacar ainda mais? Como se destacou antes de ser contratado pelo Flamengo? Bem, essas são as informações de hoje e a gente espera no pré-jogo para Grêmio e Criciúma. Um abraço e até a próxima!